Bom, falar do porão é sempre legal, porque a gente viu a coisa andando pra frente, assim, eu lembro quando eu era moleque, a gente morava lá em Vitória, a gente mandava as demos pro Gustavo, ele nunca aprovava a gente. Na verdade a banda acabou, né, por semanas, assim, a gente tinha voltado de uma turnê de 100 shows, de 100 shows e ainda era tipo outubro, setembro, e o nosso selo tava quebrado, a gente já se odiava, e nada funcionava, e aí a gente acabou mesmo, assim, por meses. Aí o Rafael Ramos, muito espertamente, já lançou que queria fazer alguma coisa pra gente fazer diferente, só que eu já tava indo embora, eu já tinha decidido que não ia ficar no Brasil e tudo mais, mas aí rolou um convencimento na base da porrada, entendeu, aí a gente assinou e tal, e estamos aí até hoje, humildemente. É, eu não gosto de pensar no futuro, assim, o tempo inteiro quando eu penso no futuro não é legal, então a gente é uma banda muito do hoje, do aqui e agora, sempre foi assim, acho que tem 22 anos, a gente pensou no futuro quando a gente fundou o selo, em 98, 9, depois dali pra frente era um dia depois do outro, assim. Eu acho que pra uma banda de médio porte como a gente, fazer muitos planos pode ser um pouco frustrante, principalmente no Brasil, apesar do Brasil tá muito melhor do que era tecnicamente falando, sonoramente falando, do que antigamente. Tem um monte de cara velho, igual a mim, que fica falando, ah, antigamente era melhor, mentira, não era, nem tecnicamente, nem de ideias, nem de nada, hoje é muito mais legal.